E aí galera, beleza? Como vocês podem estar acompanhando aí nos últimos tempos no YouTube Tá lançando um monte de músicas legais do rock aí, pesadas e muito boas Uma delas é a banda Rammstein que lançou um álbum novo Que tá fazendo muito sucesso com as músicas Deutschlands, aquela Rádio, porque eles falam assim lá E aquela Auslander Mas uma coisa muito interessante que eu sempre venho reparando de anos e anos que eu escuto essas bandas Eles se destacam mais pelos timbres da guitarra Ainda mais a banda Rammstein que é conhecida por ter uma guitarra bem pesada Mas também com o timbre D bem definido, o que é muito legal Então levanta aquela grande questão A gente que gosta de escutar esses tipos de bandas mais pesadas Sempre fica perguntando como que eles conseguem ter esse timbre E como que a gente pode estar fazendo para conseguir um timbre pelo menos parecido E hoje eu vou estar ensinando um tutorial aqui para vocês Mais um tutorial aqui nesse canal De como conseguir um timbre que se parece muito com os timbres que o Rammstein usa em todos os shows Desde a época do álbum dele lá Que tinha aquela música Son, que tem a branca de neve e tudo mais Que vocês conhecem muito bem Que é um timbre muito pesado e no mesmo tempo definido Então fica aí que depois da vinheta eu vou explicar tudo para vocês Então antes de começar esse vídeo aqui, tutorial que eu custei fazer aqui Por causa que os programas costumam dar conflito aqui na hora que eu estou conseguindo Que eu estou tentando gravar a tela, tá? Por favor gente, deixa o seu like aí, se inscreve no canal E se tiver alguma dúvida me pergunta aí no campo dos comentários Como de costume, vou dar coraçãozinho para todo mundo aí E vou sempre responder todas as perguntas, beleza? Então vamos lá, aqui na tela do computador vocês podem estar observando que O meu Reaper já está ativado E essa daqui é a linha de áudio minha que já está sendo gravada, não é? Para não dar nenhum tipo de conflito Porque esse é o único jeito mesmo que eu consegui gravar Consegui gravar aqui para vocês, não é? Sem ter nenhum tipo de delay na voz e nenhum tipo de delay na guitarra Não é? Um tipo de latência Então você vai estar abrindo uma nova track de áudio aqui Vai estar selecionando qual que é a entrada da sua guitarra, não é? Na hora de você fazer sua gravação Eu vou estar conectando a guitarra direta aqui na minha interface de áudio Então vocês podem estar fazendo de outro jeito Colocando no microfone, na caixa e depois ligando na interface Mas aqui eu vou ligar desse jeito para ficar mais fácil o entendimento para vocês, tá? E aí a gente vai estar utilizando esse VST aqui Que é o Guitar Rig 5 Esse Guitar Rig aqui, ele já é bem conhecido da galera aí Que tenta produzir as músicas em um home studio Mas em casa mesmo e não tem tantas condições Porque não adianta nada eu ficar falando aqui para vocês Ah, ele usa tal caixa, uma marcha ou 4x12 e tal com tal cabeçota Sendo que você não vai ter isso na sua casa Então eu estou ensinando um jeito que é bem prático E que o som é praticamente o mesmo, tá? Aí você vai vir aqui Como vocês podem estar percebendo Nos componentes Aqui Aí você vai vir aqui em Amplifiers E vai estar escolhendo o Runfire O que é que acontece com esse Runfire aqui? A Native Instruments Que é a responsável por estar fazendo esse software aqui de gravação Que é o Guitar Rig Uma vez fez uma parceria com o Richard Kruzp Que é um dos guitarristas do Ramster Para estar fazendo um amplificador que simulasse O mais próximo possível É o timbre que ele usa Para estar gravando todos os CDs da banda desde então Porque eles não vão ficar trocando o timbre toda hora, né? Então eles fizeram esse amplificador aqui Para esse tipo de sistema E o que foi muito bom Por causa que, né? Já adianta muito a nossa vida E é praticamente o mesmo som que eles têm Tanto que vocês podem ver aqui Que os rabiscos aqui É praticamente igual aquela guitarra lá Que eu vou estar passando aí na imagem para vocês Com um pedacinho dos vídeos Antes que o YouTube não corta a monetização desse vídeo Que já não é monetizado Mas vamos lá Você só vai ficar com o cabeçote Runfire Aí depois você vai vir aqui Vai estar fechando essa parte aqui dos amplifiers Vai estar abrindo aqui Os cabinets E vai estar colocando Ctrl 1 Por quê? Por causa que aqui Você tem a opção de estar selecionando Todos os amplificadores Todas as caixas 4 de 12 Ou 4 Ou 2 de 12 Ou 2 de 10 Na questão aqui dos alto-falantes E aqui a gente vai estar selecionando Está procurando aqui agora Runfire 4 de 12 E aí a gente vai estar mexendo Nessas configurações aqui Que vocês vão colocar Exatamente desse jeito Que eu vou colocar aqui Porque senão vai dar ruim Deixa eu verificar aqui O master Você vai estar colocando aqui Mais ou menos em 2,50 Tá bom? O ganho Você pode estar aumentando Até o talo mesmo Porque a gente vai usar mais A distorção do amplificador O bass Você vai jogar um pouquinho Mais pra cá Mais ou menos na casa Dos 6,12 Até 6,20 O middle Você vai estar Que é o médio Você vai estar puxando Um pouquinho aqui Mais ou menos Até 2,10 Até 2,20 Aqui você pode deixar Que o agudinho O trible Você vai estar Jogando lá pro canto E nessa posição aqui Desse risquinho Olha só pra vocês verem Como referência Até um pouquinho mais Aqui pra não ficar tão fechado E a presença Você vai estar aumentando Um pouco também Aí a referência A esses dois risquinhos aqui Como vocês podem estar vendo Aqui na gravação Tá? Aí O control room Vocês vão estar Colocando Dessa seguinte maneira Aqui que eu vou estar Mostrando pra vocês Tá? Primeira coisa Você Nessa primeira setinha Você vai basear Sempre pelo meio E vai estar puxando Aqui pra baixo Mais ou menos Na casa dos Menos 20,1 decibéis Aqui você vai estar Deixando no meio Tá? Aí você vai estar Contando direitinho Você vai estar Deixando no meio Esse daqui Um pouquinho mais acima Do jeito que está Aqui mesmo Que já é o padrão Esse daqui Você vai estar Deixando um pouquinho Pra cima Do segundo risquinho Mais ou menos Aqui assim Já está bom Esse daqui de cima Que vem por padrão Assim você vai estar Deixando mais ou menos É no 2,5 Aqui no mais ou menos No 7,2 Qualquer coisa Só vocês dão uma pausa Aí que vocês conseguem Estar pegando Essa referência Depois, tá? Depois esse daqui A gente vai estar Deixando mais ou menos No 1,5 1,5 não No 2 aqui Eu acho que já vai estar Bom E depois disso Você vai estar Deixando esse daqui Um pouquinho mais acima Aqui pra casa Dos 15 Menos 15 decibéis E esse daqui Você vai estar Largando no meio mesmo E que Já aqui Você vai ter Um timbre muito parecido Com o do Ramstein Tá? Eu vou até ativar Aqui a guitarra Deixa eu ver se vai dar Vamos ver o que vai pegar aqui Tudo certo Os efeitos já estão ligados Deixa eu ver se a guitarra Está funcionando Já está funcionando Deixa eu habilitar aqui A monitoria de álbum E agora sim Vamos lá Vamos ver se isso aqui Está pegando mesmo Essa daqui Aquela guitarra Que eu reformei Essa cadeira Que está numa xieira Danada Vamos ver o que vai dar Deixa eu habilitar aqui Aí no caso aqui Vocês podem estar Aumentando um pouquinho Tá? O volume aqui Opa Foi demais Vou deixar aqui Um pouquinho a mais E já estava Um timbre mais ou menos Parecido Só que eles tocam Com Dropado Tem um recurso Interessante aqui Que é O afinador Que você pode estar Afinando aqui Em tempo real Que não interfere muito Eu sou muito chique Vamos aproveitar E vamos conferir E vamos dar As frutas animadas Vamos tomar Aqui está Para mim aqui Já está bom E qual Que é a última Coisa que vocês Vão fazer Para estar Habilitando o efeito É colocando Esse R2K Aqui em cima Agora sim Eu esqueci Como é que a música Como é que é Como é que é Como é que é Como é que é Esqueci qual que é A música Direito Mas é isso aí Deu para vocês Reconhecerem Aí caso vocês Querem dar Uma incrementada Não é Deixar isso aqui Mais pesado Do que já está É só vocês Verem aqui Nas distorções E está colocando Sei lá Talvez o screaming Aqui já fica legal Aí você coloca Aqui para cima Do amplificador Aí você vai ver Que o chiado Já vai aumentar Um pouco Aí nada Que vocês Não colocam Aqui Um filtro Não Deixa eu ver aqui Eu sempre fico Em dúvida Onde que está A porcaria Aqui do Noise Gate Ah está aqui Noise Reduction É muito bom Aí você coloca Por cima do screamer Para não dar Nenhum tipo de problema Olha lá Deixa eu ver aqui Acho que aqui Já está bom Olha o peso Que já ficou Isso aqui Aqui Come Não sou nenhum tipo De vocalista Não Tá gente Isso aqui Eu sou só Guitarista mesmo Eu só pratiquei A guitarra A minha vida inteira Então assim A questão do vocal Eu vou ficar devendo Para vocês Mas é isso aí Gente Um timbre muito fácil De vocês fazerem E fica muito legal Para você estar Fazendo todos os covers Que você precisar Aí das músicas Que está tendo E caso vocês Tenham alguma dúvida Eu quero dar Uma incrementada Sintam-se à vontade Para fazer o que Vocês quiserem Tá Isso daqui É uma prova Tão grande Que é realmente É uma coisa Que eu peguei Mesmo que é a regulagem Do próprio Guitarista do Ramstein Que eu vou estar Até passando aqui Para a tela de cá Para vocês verem Que eu não estou mentindo Olha só Vou fechar a tela Do Guitar Rig Isso aqui Que eu peguei Como referência Como vocês podem ver Richard Cruzby On the Run Fire Emulator Aqui Eu não sei O inglês aqui É 1010 Olha só Ele que está falando Não vai dar Para mostrar direito Para vocês Por causa que o ácido Dá problema no YouTube Quando você está gravando Alguma trilha de áudio Mas é isso aí Gente Olha só O timbre ficou muito bacana Segundo tudo Que eu usei aqui E não ficou cortando muito Não ficou chiando E dá para você fazer Todas as suas gravações Que você precisar Mostra o Deus Então se você gostou Todo esse tipo de timbre E se você quiser Que eu faço também Do timbre lá Do tecladista Que é aquele Que eles fazem lá Naquela música rádio Ou então Até aquela parte Mesmo do som Que tem aquela moça Cantando lá Aquele efeito Da moça Cantando Dá para fazer também Tá Aí é só você Deixar aí nos comentários Porque qualquer coisa Você consegue estar Emulando aqui No computador Gente E se você tiver gostado É só Falar aí comigo Deixa o seu like E é nosso Tá bom Muito obrigado Se você gostou E é isso aí Um abraço E até a próxima Deixe esse negócio Vamos para lá Halo